Sempre que eu venho aqui As cristalunas Meu perfume ficou em minha alma Porque semeia rosas no ar que respiro Tua essência fixou, minha vida marcou Tua imagem gravei na memória Meu perfume salou no meu ser Pedetrou no universo do meu corpo Levo a vida sonhando Noite e dia só chorando Na esperança de voltar a viver Porque partiu-se de amor Deixando um vazio em mim Qual sintoma de paixão sem nenhuma solução Amor paliativo não Porque me faz sofrer viver nesta solidão Não entendo o seu querer É uma vida sem prazer Só vivem confusão Por que partiu-se de amor Deixando um vazio em mim Com sintoma de paixão sem nenhuma solução Amor paliativo em mim Amor paliativo não Por que me faz sofrer viver nesta solidão Não entendo o seu querer Não entendo o seu querer É uma vida sem prazer Só vivem confusão Meus olhos estão atingidos pela tristeza Todo meu corpo não é mais que uma sombra Teu perfume ficou em minha alma Te amo Porque semeia roças O ar que respiro Porque quando eu vim aqui Eu não consigo pôr um fim no nosso amor Sempre que eu vim aqui Sinto uma vontade imensa De te abraçar, amor Porque partiste, amor Deixando um vazio em mim Com sintoma de paixão sem nenhuma solução Amor paliativo não Por que me faz sofrer viver nesta solidão Não entendo o seu querer É uma vida sem prazer Só vivem confusão